Fernanda, volta aqui. Eu sou tua mãe. É que eu queria ir ainda pertinho. Traz as ovelhas aqui depois. Então você acalma e vai chegar a sua hora. Tem que ser acalmado. Eu posso contentar todo mundo. Fica aí, Flay, fica aí. É por causa da pequena. É só eu e a palma da cachorra, enquanto todos vocês. Flay, fica aí. É por causa da pequena. As ovelhas vão vir aqui, filho. Olha o cachorro cuidando. Fica aqui. Vai trazer aqui, Magnaldo. Olha. Ana. Vai vir aqui as ovelhas. Que espetáculo. Ela subiu. Como que ela entende? Faz mais uma promessa, Ju. Tem alguma? Simpatia. Alguma simpatia. Essa raça de cachorro é fantástica. Tem alguma coisa linda. São Bernardo? O que é isso aí? Ah, é. Tipo um... Golden, acho que é. Ai, que gracinha. O cachorro só pegou aí. Ai, que lindo. Fica aí. 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 Passa a mão, filha. Eu vejo que é tempo. Tô assim que esperar, né? A gente chegar pra lá. Ai, filha. Por que que foi? Filha, passa a mão na mão. Passa, filha, aqui, ó. Olha o tamanho dessa. Passa, filha. Fantástico. 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 Não, eu vou ir. Magnaldo. Opa! E vai catar eu no meio, não, hein? Olha que gostoso. Ó. Que lindo. Que lindo. Fantástico. Aui. Fly. Aui. Aqui, ó. Fly. Fica aí. Qual é a rapa do cachorro? Inglês. É. É. Inglês. Não, não, não. Não é, não. É, em inglês. Fly, fly, fica aí. Fly, fly. Fly, fly. Fly, fly. Tá aí? Obrigado. Que ele perdeu, percebeu? E aí